Eu tenho muita Matic, parece que eu escolhi errado. Então, eu também tinha escolhido errado a Matic. Não é que eu escolhi errado, a minha tese era a Matic, mas a Matic não subiu como eu esperava, subiu só 100%. Então, onde é que é o suporte da Matic? 55 centavos de novo. Provavelmente a Matic vai dar a oportunidade de comprar 59 centavos novamente, 55 centavos novamente, C. Porque a dominância do Bitcoin aponta o seguinte. Aponta que, se ele testar a média 200 como resistência, médias de curto prazo, média de 21 dias, média de 8 semanas e média de 14 semanas, apontando agora para baixo, significa que estamos diante, supostamente, de uma altcoin season. Ou seja, a dominância do Bitcoin pode cair. O que acontece geralmente quando o mercado derrete? A dominância do Bitcoin sobe. Por quê? Porque o Bitcoin tem mais tamanho de mercado, as pessoas começam a trocar ou altcoins por Bitcoin ou altcoins por dólar. Muito bem. Se a gente se manter abaixo da média 200, então se, na situação da gente se manter, como ele está nesse momento agora, se ele se manter e perder a mínima de 50% e o Bitcoin começar a perder, significa que as altcoins vão subir, que é a tese que eu estou tendo agora, tá? Apesar da queda recente, se eu olhar para algumas altcoins, como, por exemplo, a CFX, ela está entrando em tendência de alta. Então, ela sai de uma longa tendência de baixa e começa a entrar em uma tendência de alta. CFX, por enquanto, tendência de alta. Aí eu pego, por exemplo, a Pendle. Tendência forte de alta. Tendência continua forte de alta. Topos e fundos ascendentes suportando o preço tende a continuar o quê? Subindo. Então, algumas altcoins estão com características de que estão segurando seus preços e podem voltar a subir no momento em que o Bitcoin tocar esses R$39.300. Chainlink é a mesma coisa. Está lateralizando, perdeu a mínima anterior, mas recuperou, tende a se manter acima das médias, se manter acima da média 14, alta infinita. Tá? Então, o curto prazo, ele pode ser um pouco assustador. As pessoas podem se cagar nas calças. Certo? Mas é tranquilo. Por quê? Porque a média 200 está apontando para cima. Tá? Então, a média 200 apontando para cima significa que o mercado quer sumir. Quer subir. E toda a correção será a oportunidade de compra. Então, estamos prestes a conseguir comprar Bitcoin novamente R$38.000. Possivelmente R$30.000. Só que esses R$30.000 podem levar um tempo para chegar. pode ser que leve um tempinho para chegar. Tá? Só que se tu olhar a tendência semanal, a tendência semanal mostra o seguinte. Temos o enfraquecimento da tendência semanal. MACD aponta isso, né? Formação de topo aqui. Temos uma, duas, três, quatro vezes sendo testada esta resistência. Agora nós temos outra resistência aqui. Beleza? Média. Aqui, oito semanal. Segurando, por enquanto. Provavelmente vamos vir a ter aqui. Mas olha só que interessante aqui. aqui ele quer cruzar um pouquinho. Então, podemos estar perto de uma correção um pouco mais profunda no Bitcoin. Certo? Lembrando que o mercado geralmente anda em ondas. Então, o que acontece? Se ele perder aqui, mesmo assim vai ser compra. Por quê? Porque se for compra, é bem provável que você pegue um pullback até essa região dos R$41.000. E aí você pode ser um pouco melhor. Você pode ser um pouco mais seguro. um pouco mais tarde. É. Por quê? Porque ele está tentando formar um topo. Aí. E o suportizão principal, semanal, esse topo que não foi testado como suportes. Ele rompeu, ele rompeu forte, né? Então ele rompeu forte. Uma sequência de semanas que podem fazer com que o preço seja testado essa região. Certo? Nas altcoins, se tu pegares a pêndole, alta e finita ainda, tá? Então, por exemplo, pêndole continua em alta. Não tem por que vender pêndole ainda porque ela está em forte tendência de alta. Certo? Near, tendência de alta. Semanal segue tendência de alta. Tende a recuperar um pouco, cair um pouco, R$2,50, para depois voltar a subir. Tá, pode. Quer dizer, a ordem não, a... Eu queria pegar a near. Cadê a near? Near, 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 near. Near, near, near. Tá? E eu vou falar. É mais fácil falar do que fazer, tá? Near. Ó. Near. Pode chegar a R$2,50 ainda. Ou até R$2,40. E é compra. Tá? Suporte semanal. Quantas semanas vai levar para isso acontecer? Não faço a mínima ideia. Pode ser que dure uma semana, pode ser que dure um dia. Mas aí está o suportizão. Tendência de alta ainda para elas. Certo. Eve também, bastante resistência, sofrendo bastante resistência. A Maker também provavelmente vai estar caindo um pouco. Deixa eu ver. Realização de lucro, né, pessoal? STX também. A Maker correção também, mas altcoins estão fortes ainda. Certo? Por que eu não vou vender as altcoins especificamente neste ponto agora? Porque a dominância do Bitcoin pode perder a média de 200 e se manter. Ela já perdeu a média de 200, ela tem que se manter abaixo. E quando isso acontece, por mais que o Bitcoin caia e lateralize, cai e lateralize, as altcoins continuam subindo. Então, na minha opinião, por enquanto, ainda não vale a pena ter medo de ver o capital derreter com altcoins. Não é caso de bear market. Isso aqui é um caso de early bull market. É uma fase que antecipa o próximo bull market. Então, é bem possível que a gente veja algumas oportunidades generosas. Bom, a sua opinião sobre STX continua a mesma? Continua a mesma. Oportunidade de comprar mais barato em breve. Altcoins caindo um pouquinho. Vai lá, enche a patinha um pouquinho, tá? Cara, é contra o tempo, não é contra o preço, tá? A parada é contra o tempo, não contra o preço. Matic pode cair um pouco mais, inclusive, certo? Temos uma LTB que rompeu recentemente, não conseguiu manter, ele vai para baixo de novo. Então, onde é que é o suporte da Matic? 55 centavos de novo. Provavelmente a Matic vai dar a oportunidade de comprar 59 centavos novamente, 55 centavos novamente, se o Bitcoin continuar caindo. Se o Bitcoin continuar caindo. 55 centavos, Matic compra novo. Tenho muita Matic, parece que escolhi errado. Então, eu também tinha escolhido errado a Matic. Não é que eu escolhi errado, a minha tese era a Matic, mas a Matic não subiu como eu esperava, subiu só 100%. Subiu 100%, comprei 55, troquei elas quando elas estavam a 88 centavos, troquei por Pendle. Pendle está mais forte. Cara, eu acho que DeFi do BTC, sabe? Eu acho que DeFi de BTC vai subir mais. BSSB vai a quanto, cara? Eu espero que supere os 8 dólares, mas no médio e longo prazo, porque agora está dando uma corrigida. Seja mais humilde ainda, fala da CEI. Vamos lá. Só sei que preciso ficar humilde. CEI etéreo. Tendência de alta e finita ainda. Segurando o suporte. Próximo alvo da CEI, 1,48 por unidade, mas preciso segurar esta região. Se perder a média 21, é um bom ponto para pular fora. Onde é que está a média 21? Se ele perder, então, uns 65 centavos aí, pode pular fora. E depois recomprar mais baixo. Aí pode tentar recomprar ela a 31 centavos. Talvez ela caia 50%. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado. Não vai mais existir o CryptoBlinders depois. Então, o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto. Já eu baixei o preço. É o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar para as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido. Sobre o CryptoBlinders. É para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, e querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto.